Posso afirmar com certeza que todas as pesquisas apontam que nas cidades, os principais problemas são saúde e segurança. Neste final de ano, a gestão municipal do prefeito Zael realizou ou concretizou várias ações para a saúde e principalmente para a segurança. Podemos afirmar assim, prefeito? Podemos. Ontem mesmo foi o SAMU, aliás, a UPA de Moreira César que nós inauguramos. Esse ano ainda de 2018 a gente já tinha inaugurado o SAMU, os dois SAMU, o SAMU de Pindamonhangaba do Centro e a unidade de Moreira César. Ontem foi a UPA, que é também saúde. Nós estamos aí na boca para poder entregar o pronto-socorro todo revitalizado e reformado. O pronto-socorro infantil nós vamos entregar para a população. Enfim, tem várias ações que serão concretizadas em 2019 também. E hoje uma ação relacionada à segurança, que é uma ação de entrega do Canil, agora nós podemos chamar da GCM, da Guarda Civil Metropolitana, que antes era guarda, né? Hoje é a Guarda Civil Metropolitana com prerrogativa de guarda. A vantagem do Canil é que um cão desse, ele pode substituir 16 homens. Então, isso mostra mais efetividade e um custo menor e uma qualidade maior na segurança do cidadão. Daniel, nós conhecemos uma pessoa e pessoas sábias que falam que do falar ao fazer o caminho é longo, né? Mas realmente nesse final de ano você pode falar que está concretizando o que foi falado e não é fácil assumir a prefeitura e fazer de imediato. Diferente de uma gestão, digamos assim, privada, é isso? Ah, muito diferente. Fazer gestão é difícil. Se eu não fizesse gestão com dinheiro da saúde, com economia do recurso do laboratório, que nós caímos de 11 milhões e nós gastamos 3, com esse gargalo, com esse dinheiro aí, com o dinheiro que nós economizamos do SAMU caro, que hoje é uma ação civil pública, virou uma ação civil pública. Se a gente não economizasse dinheiro, que é mais de um milhão de reais por ano, a economia, se eu não tivesse essa economicidade, essa gestão, eu não estaria inaugurando a UPA, não estaria fazendo essas unidades, não estaria entregando a frota, melhorando a frota da guarda, a frota da saúde, que nós entregamos mais 12 carros para a saúde. Então, assim, a gente tem que achar o dinheiro dentro do dinheiro. Porque as pessoas ficam pensando que a prefeitura, como se fosse, que nem o Joelmir Beto dizia, que é uma vaca que fica no céu com as tetas na terra. Todo mundo quer chupar, mas não sabe quem dá capim, quem dá... Não é assim, a gente tem que achar o dinheiro. E não existe dinheiro novo. O que nós temos que fazer? Achar o dinheiro dentro do dinheiro mau gasto e canalizar. Todas as ações que eu estou fazendo hoje em Pindamonhangaba, não é dinheiro novo. A população tem que saber isso. É dinheiro mau gasto que usava, mas... E a prova está aí. 33% do orçamento eu usava para a saúde. Hoje eu abri para um socorro gestante, eu inaugurei SAMU, eu inaugurei a UPA. E sabe quanto está meu orçamento? 30%. Então eu estou gastando menos e abrindo mais frentes. Significa o quê? Que o dinheiro era mau gasto. E quem quiser falar que a gestão é ruim... Você conta fácil, não é argumento, é isso? Tem argumento. O camarada pega os dados de segurança pública, não é dado da prefeitura, é dado da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Todos os índices de criminalidade caíram de 16 para 17, 17 para 18. Isso é resultado de COE, atividade delegada, guarda... São conjunto, é visão da gestão. Quando você pega os índices, que é índice de geração de emprego, Pindamonhangaba lidera no Vale do Paraíba a geração de empregos pelo CAGED. Aí você vai falar, poxa vida, isso reflete na segurança também? Reflete, dá segurança para a pessoa. Aí você vai falar assim, poxa vida, Pindamonhangaba tinha um IDEB de 6,4, agora 6,9. Nós melhoramos em educação. Poxa, que legal. Mas isso reflete na segurança também. Nós temos pessoas mais educadas, que absorvem empregos melhores e que geram menores índices de violência. Zé, para a gente finalizar, o que você projeta para o 2019? O que é a sua expectativa para o 2019? 2019, eu falei que 2017 ia ser um ano difícil e foi. 2018 ia ser um ano melhor e já está sendo. Agora, passando a reforma administrativa, que já passou a reforma administrativa, a gente sente um pouco mais de paz para poder governar. Em 2019, finalizando, fechando concurso público, aí eu venho atender aquela população que fala, poxa, falta um médico, falta professor e falta mesmo, ele tem razão. Só que a gente não pode fazer as coisas a toque de caixa. A gente tem que dar uma resposta. Agora, com o concurso público, que devo lançar em 2019, se tudo der certo, é lógico, a oposição vai fazer o possível em população. Mas não dá certo. Vai empurrar, vai fazer tudo para você não ser atendido. Então, o que nós queremos fazer? O concurso, para mais médicos, mais professores, mais guardas. Mas para isso, você tinha que baixar a folha. Mas para isso, eu tinha que baixar a folha. Eu só não fiz no começo, que a folha era... Todo mundo é sábio. Por que ele não fez antes? Folha é mais de 52%. Hoje eu estou com 47,9%. E com o impacto da reforma administrativa, eu vou para 48,5%. Agora eu vou ter o PDV, agora no começo do ano, em janeiro, vai cair de novo o plano de emissão voluntária, vai cair de novo. Então, eu tenho que sempre estar equalizando o que sai e o que entra de folha e o que eu recebo ou não recebo, que é a receita corrente. Com o olho na receita corrente, com o olho na minha folha de pagamento, eu sempre pretendo manter de 50% para baixo, para nunca ter problema de acontecer ou outro prefeito que vier falar que ele recebeu uma máquina engessada como eu recebi. Eu acho que Pinda vai avançar muito mais com isso. Só uma última colocação. A população sempre reclamava de mato e buraco. O prefeito já está preparando a operação, já está com o secretário novo, sabe as ações que tem que ser feito. O prefeito sabe do que tem que ser feito. Lógico. A gente tem as limitações financeiras, né? Porque eu tenho usado um termo aí, que é um chavão, que fala que o cobertor é curto. Ou você cobre a cabeça ou cobre o pé. E é curto mesmo. O dinheiro tem que ser bem gerido. E eu sei fazer isso muito bem. O que acontece é que a cidade tem muito buraco. Hoje, João, nós estamos soltando um aplicativo que vai ser restrito para todos os servidores comissionados e afins da Secretaria de Obras. O que é? É uma plataforma Google, já está sendo soltada, já está acontecendo, que a pessoa onde passou num buraco, mas isso não é para a população ainda, mas será, ela, num clique, ela já referencia o endereço exato do buraco, dizendo se aquele buraco é pequeno, médio ou grande. Com isso, o secretário já está planilhando para saber o que ele vai precisar de recurso para não gastar nem a mais e nem a menos. Mas já começamos algumas ações de tapa-buraco. A gente sabe que o Pazim está perdido em buraco. Hoje eu estou encerrando os tapa-buracos do Pazim. E o Pazim gastou, porque estava realmente cheio de buraco. E isso não é o que a população ainda quer, que ainda é o recapeamento que nós já estamos preparando, só não conseguimos antes, porque com essa troca de gestão de governo, Márcio França Dória, a máquina dá uma parada e a gente tem que esperar a máquina aquecer novamente para a gente começar a pedir aquilo que é de direito nosso, que é o Desenvolve São Paulo 5 milhões e 5 milhões de convênios. O que você deseja para a população de Pindamonhangaba? A população de Pindamonhangaba, Deus abençoe a todos vocês, eu tenho um carinho especial por todos, porque tenho me dedicado assim, de manhã, tarde, dia, de noite, incansavelmente. A minha vontade era poder ter mais ouvidos, mais olhos, para poder, num tempo mais curto, eu poder resolver as questões de cada cidadão. Mas saber que nós estamos trabalhando incansavelmente e desejar para vocês um Natal cheio de paz, cheio de esperança. E um ano novo para vocês, profícuo, cheio de coisas boas que vão acontecer e vão acontecer, porque da nossa parte aqui nós vamos propiciar coisas boas para a população.